O vice-presidente dos Estados Unidos, que veio ao Brasil para a estreia da seleção americana na Copa do Mundo, se reuniu nesta terça-feira em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff. O vice-presidente americano elogiou a estrutura do Mundial e anunciou que os Estados Unidos vão compartilhar documentos do período militar com a Comissão da Verdade. Nesta manhã, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve um encontro reservado com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. De acordo com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto, os dois tiveram uma conversa franca e sincera sobre os casos de espionagem do governo norte-americano contra autoridades brasileiras, entre elas, a própria presidenta Dilma Rousseff, e que foram descobertos no ano passado. Após os encontros em declaração à imprensa concedida na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o vice-presidente disse Nós discutimos hoje as escutas americanas, como essa questão é muito importante, muito importante não só no Brasil, mas muito importante também para os Estados Unidos e para o seu povo. Disse a ela que o presidente Obama ficou sabendo das revelações e resolveu fazer um exame completo e nós mudamos nossos procedimentos. E estamos dando novo enfoque a estas questões. Ele acrescentou que o governo norte-americano está trabalhando para garantir que a internet não seja uma ferramenta de repressão e se transforme em um ambiente seguro. O vice-presidente dos Estados Unidos ainda revelou que o governo americano iniciou um processo de cooperação com o Brasil para compartilhar documentos sobre o regime militar no país, mantidos em sigilo até agora.